Olá, meu nome é Gilda Júlio, eu estou no TV CPAD, no programa Mulher Cristã, e hoje eu estou recebendo a irmã Sara Pires. Irmã Sara, a paz do Senhor! Amém! É um prazer ter a senhora aqui no nosso programa. Muito obrigada. É uma honra poder conversar com a senhora, dividir um pouquinho, aprender um pouquinho com a senhora. Irmã Sara, me diz uma coisa, qual o segredo de ter todos os filhos, netos, bisnetos e tataranetos nos caminhos do Senhor? Ah, irmã, agora é muito fácil falar. É joelho no chão, intercessão pelos filhos, acompanhando diretamente os filhos até eles terem a capacidade para dirigir a sua vida, mas já conhecendo a palavra de Deus pelo ensinamento da casa. Irmã Sara, a senhora, antes de começarmos a entrevista, a senhora estava contando uma história sobre como a senhora escolheu o seu esposo. A senhora pode repetir esse testemunho tão bonito? Eu ainda era bem jovem, né? Mas, quando eu nasci, minha mãe já era membro da Assembleia de Deus, então eu nasci já crescendo na casa do Senhor. E quando o tempo passou, que eu já era uma moça, eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, agora, Senhor, que Tu me deste vida até aqui. E eu sei que se Tu não vieres ou Tu não me levar, eu vou enfrentar um futuro na minha frente. Então eu Te peço agora, Senhor, por esse futuro. Eu não Te peço nem riqueza e nem beleza. Eu Te peço que Tu me prepara um servo fiel a Ti, que no futuro eu posso falar, eu e a minha casa servimos o Senhor. E para a honra e glória do nome do Senhor, sem eu merecer, o Senhor me ouviu. Eu tenho quatro filhos, oito netos, oito bisnetos, todos na casa do Senhor. Então, rei e glória do nome do Senhor. Não porque eu mereço, mas porque a misericórdia de Deus é tão grande que Ele me ouviu. Eu me sinto muito feliz por isso, porque ou se Jesus me levar, ou se Jesus chegar, eu sei que eu vou encontrar com todos eles ali na glória. Essa é a minha maior alegria. Irmã Sara, a senhora tem 91 anos, ativa na obra, até o ano passado ainda dirigia círculo de oração, dirigia seu carro para cima e para baixo. Qual o conselho que a senhora dá para as irmãs mais jovens que estão desanimadas ou sem ânimos de servir ao Senhor Jesus? Olha, eu só posso dar uma palavra de acordo com aquilo que eu senti. É que cada uma peça a Deus que dê... Senhor, me dá sabedoria para eu educar meus filhos, para eu encaminhar o meu lar na tua casa. Isso vai depender muito da mãe. Quando o Senhor põe, dá um filho, a primeira coisa que a mãe tem que pedir a Deus é sabedoria, porque não pode deixar crescer de qualquer maneira, mas tem que... Essa criança tem que crescer orientada. E como? Pela palavra de Deus. E por quem? Pela mãe. Como a senhora conheceu Daniel Berg e a Sara Berg? Eu conheci, porque eles vinham muito em casa, né, minha mãe é que conheceu eles quando eles vieram da Suécia, que depois de um pouco de tempo que eles aprenderam a língua, tudo, eles vieram para São Paulo e se hospedaram na casa da minha mãe. Então foi ali que eu conheci eles e a gente pegou assim uma união muito chegada, como família mesmo, como irmãos, tanto que quando a esposa do irmão Daniel teve... ele já tinha um filho, depois quando nasceu o outro, quem cuidou dela foi minha mãe. Então a gente tinha uma amizade assim bem... chegada. Bem próxima, né? Bem próxima. E era uma amizade assim... que a gente só pode ver a mão de Deus na família. Nunca teve um falatório diferente a não ser das coisas de Deus e da sua própria casa. Era assim... as nossas reuniões eram quase sempre para a glória de Deus. A minha mãe é uma das primeiras crentes da Assembleia de Deus. Fale um pouquinho dessa história para nós. Então, ela já frequentava a congregação cristã, ela se converteu lá. E depois de alguns tempos, o ancião lá não era presbitero, era ancião. O ancião de lá... foi por Deus isso, para que a Assembleia de Deus aparecesse, né? Ele se desentendeu por algum motivo com os anciões lá da igreja. E ele saiu da igreja. E com ele saiu uma boa porção de lá também, que não concordava com esse tipo de vida, sim, saiu com ele. E eles alugaram um salão e começaram... Um salão era... eu não lembro bem assim a rua, eu sei que era na Penha. E esse povo, com o irmão Ernesto, que era ancião, dirigia o culto e nesse povo estava minha mãe, que veio também e estava se congregando ali com eles. E um certo dia, o irmão Daniel Berg, e era outro que estava com ele, que eu não lembro o nome agora. Não me lembro o nome. O Daniel Berg, eu tenho certeza. Passaram por lá e escutaram essas irmãs e irmãos reunidos, que estavam com o ancião que saiu de lá, que estava numa salinha, cantando. E eles escutaram que eram hinos. Então eles pararam, assim, na porta, ouvindo, né? E quando acabou de cantar, não sei se eles esperaram o culto acabar, não sei como foi. Eu sei que eles entraram para falar com o irmão Ernesto, que era o dirigente do trabalho, que era ancião na congregação, né? E que sabiam o que era aquilo. Então eles falaram que eles eram da congregação cristã, mas que foi esse grupo todo com ele, que não concordava com a doutrina, o modo deles viverem. Aí eles começaram a se congregar, alugaram um salãozinho e começaram a se congregar. Foi quando o irmão Daniel Berg e o irmão Samuel Nistro passaram ali na porta, escutaram cantar e entraram. Quando acabaram o culto, eles foram lá conversar com o ancião que estava dirigindo o culto. Aí ele contou por que eles tinham se separado, que eles eram belas, mas tinham se separado, porque não concordavam com o modo de vida que eles agiam, mas que eles estavam sem igreja. Então os irmãos falaram, vocês não querem passar para a Assembleia de Deus, se congregar com a gente, a gente junta vocês, recebe vocês como membro, porque vocês foram batizados por imersão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo batismo e nós aceitamos. todos quiseram, tanto ele como o grupo que estava, quiseram. Foi assim que eles vieram para a Assembleia de Deus, inclusive a minha mãe e a minha irmã, que estavam naquele grupo todo. A conversa está muito edificante, mas nós vamos a um rápido intervalo e já já nós voltamos com a irmã Sara Pires. Ele é o mesmo ontem e hoje e não, não vai mudar Suas promessas nunca, nunca irão passar Pode tudo vir abaixo, Mas se for dele sua fé O teu Deus te manterá de pé Pode tudo vir abaixo, Mas se for dele sua fé O teu Deus te manterá de pé De volta com o nosso programa Mulher Cristã Nós estamos conversando com a irmã Sara Irmã Sara, a senhora viveu bem de perto com esses missionários, né? Fala para nós um pouquinho como era a vida com esses missionários O que a senhora aprendeu e pode passar para nós nos dias de hoje? Em primeiro lugar O verdadeiro amor cristão Era um homem de Deus com muito amor com o povo Muito amor Tanto que o povo se uniu e aceitou a união porque sentiu o amor o apego dos irmãos com a gente Foi isso que a gente sentiu Muito amor Foi vivendo com eles que a senhora quis ser missionária, né? Foi Aprendendo É Esse convívio É E a senhora tem uma história que não podia ir para o campo missionário mas gostaria de ir Foi a minha oração Senhor Tu sabes eu não posso não tenho condição para ir para o campo missionário pela família tudo, né? Mas eu quero ser uma missionária na minha casa Eu quero mais tarde falar Eu e a minha casa servimos o Senhor Eu quero a minha prole toda, Senhor na tua casa É a única coisa que eu te peço Não te peço nem beleza nem riqueza Eu te peço a minha prole toda salva para um dia nos encontrarmos lá na glória E o Senhor como é muito misericordioso não olhou para os meus merecimentos e atendeu a minha oração E graças a Deus pela misericórdia de Deus hoje eu e a minha casa servimos o Senhor netos bisnetos e agora tataraneta está servindo o Senhor também Todos na igreja graças a Deus A senhora esteve também na Suécia Sara ficou lá alguns meses Eu estive E como é que foi essa visita na Suécia? Então era o seguinte os missionários sempre se hospedavam na minha casa todos eles que vinham tinha dois ou três famílias que vinham sempre para cá e uma vez eles me compraram eles falaram assim Irmã Sara a gente está sempre aqui na sua casa a irmã nunca foi para a Suécia eu falei Irmão é uma viagem muito longa e que não é fácil né mas o que o que que precisaria para a irmã eu falei olha em primeiro lugar meu marido deixar né porque eu nunca saia assim sem ele ele não poderia porque ele trabalha né ah isso isso é de menos vamos conversar com ele e se ele concordar se ele concordar eu aceito aí eles falaram com meu marido e meu marido falou olha nunca fiquei separado dela mas como é para as coisas de Deus eu vou deixar foi assim que eu fui para Suécia fui com eles e lá a senhora ministrou também a palavra eu fui em várias não me lembro agora em quantas mas fui em várias e na maior parte eles queriam que falasse alguma coisa e Deus me deu graça para falar não muito assim pregar não mas aquilo que eu pude falar que eu sabia que ia alegrar os irmãos eu eu falei eles tinham curiosidade saber como é o Brasil como é que as igrejas igrejas e a senhora saiu falando como Deus fazia a obra aqui como é que estava que afinal de conta eles estiveram aqui os descendentes deles aqui e os próprios suecos que estiveram aqui falavam mais do que eu para eles lá como é que era como era na minha casa como era não sei o que quase que eu não precisava nem falar nada sabe mas um dos filhos da senhora também esteve na Suécia o Juninhas morou lá um bom tempo não me lembro três anos ele morou porque a firma que ele trabalhava era suecos os donos e ele foi transferido para lá e ele ficou feliz da vida porque ele sabia que ia encontrar todos os missionários todos os missionários e aí ele se congregava lá a senhora foi diretora do departamento feminino da sociedade bíblica por muito tempo exatamente qual era o trabalho da senhora lá eu me lembro muito pouco que a minha cabeça já não conseguia guardar mas o que eu mais fazia era conseguir sócios para a sociedade bíblica foi o que eu mais trabalhei foi para ganhar sócios para a sociedade bíblica porque eu sabia que se tivesse mais sócios a palavra de Deus ia ser proclamada mais longe ainda porque se teria recurso a palavra de Deus ia ser divulgada no tempo do pastor Cícero Canuto de Lima a senhora também fez um trabalho assim bem gratificante na obra auxiliou muito eu batismo é no batismo eu ajudei muitos anos muitos anos e nas visitas que ele me pôs na comissão de visita eu me lembro que alguém comentou que a senhora lavava o presbítero da igreja ia com uma perua descarregava todas as capas lá e quando estava pronto eu telefonava ele vinha buscar e levava para a igreja lavadinha e passadinha qual era mais ou menos a quantidade dessas capas eu não lembro filha mas era muito era muito passava com muito amor ficava feliz quando eu vi aquela cadeira de capa ele dizia olha como Jesus está salvando né ficava numa alegria se eu não podia fazer outra coisa mais ou menos estava fazendo uma coisa para o senhor né esse ministério esse ministério que começou com a mãe da senhora recebendo os missionários suecos isso também a senhora continuou alimentava do jeito que podia a senhora continuou e passou para os filhos da senhora foi 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 os missionários se hospedavam tinham um quarto especial só para eles né agora refeição quase sempre eles faziam na igreja eles vinham mais era de noite e nós já não queriam refeição só tomavam um lanche né e enquanto tinha convenção eles eram hospedados lá na minha casa não é não digo todos porque eram muitos mas o que dava para mim atender eles vinham lá para a minha casa se a senhora pudesse fazer tudo de novo a senhora faria? ah se faria com muita alegria com muita alegria porque foi tempo muito abençoado para mim foi um tempo muito feliz para mim né porque conviver com os servos de Deus é uma benção a senhora no início antes de começarmos a nossa entrevista a senhora estava testemunhando uma questão da como a senhora dividia o dinheiro que seu esposo recebia eu vejo que nas igrejas hoje os pastores na hora da oferta do dízimo os pastores nossa eles suam a camisa para poder explicar como é importante a questão do dízimo eu queria que a senhora falasse essa esse princípio bíblico que a senhora aprendeu desde pequena como que a senhora dividia o pouco que entrava em casa e como Deus abençoava então achei lindo isso muito bonito o meu esposo ele não gostava de controlar o dinheiro ele dizia olha daqui o dinheiro você controla para as despesas vê aí o que precisa tá bom eu controlo você tem que ficar aqui comigo se você não quer fazer você vai participar junto comigo porque o salário é teu e você tem que ver como é que ele tá sendo aplicado aí ele ficava né mas não precisa eu sei não mas eu quero aí ele ficava aí a primeira coisa que eu fazia era agradecer a Deus por aquele salário né que o Senhor nos dava e que ele sempre foi abençoando abençoando de uma maneira que eu eu não sei explicar mas foi assim uma 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 bença que só ele mesmo podia fazer eu não sei explicar aí eu dizia pra ele tá bom você você não quer controlar tudo bem só que você vai ficar lá comigo porque foi é teu suor você que trabalhou você que ganhou você precisa ver como é que ele vai ser aplicado mas eu confio no que você eu sei que você confia você precisa fazer parte ali eu quero que você faça parte ali aí ele ficava lá aí eu pegava o dinheiro eu agradecia primeiro a Deus levantava aquele dinheiro pro céu Senhor te agradeço de todo o meu coração esse sustento que tu nos dá me dá sabedoria Senhor porque tu vis meu esposo entrega na minha responsabilidade me dá sabedoria pra saber empregar isso e pra dar em primeiro lugar o que é teu aí eu tirava o dízimo do Senhor separava e vivia do resto vivia de uma maneira irmã não era muito mas dava e sobrava sempre sobrava chegava o pagamento mas sempre tinha mais aí Deus começou a abençoar meu esposo ele era gráfico era um funcionário não é comum o Senhor começou a abençoar de tal maneira abriu os patrões deles eram quatro irmãos alemão você já vê a raça eles são uma raça assim fechada os quatro irmãos Kinnorik Deus pois abriu o coração nesses quatro homens pelo marido que eu só posso falar isso tiveram alguma o sentimento deles veio de Deus eles se apegaram com meu marido com meu esposo se apegaram de uma maneira na confiança gostaram do trabalho eles já tinham trabalhado em outros lugares né mas ali e alemão em que isso é uma raça assim dura né mas os quatro pegaram esse amor nele e não demorou muito ele foi nomeado chefe da sessão a gente já ficou assustada assim né passou mais um pouco ele foi para a gerente irmã gerente da firma firma Kinnorik uma firma enorme né ele se apegou tanto com o Jonas que eles tinham todos eles cada um tinha uma chacra então ele falou assim para o meu marido Jonas eu quero que você vai com a gente para a chacra mas eu quero que você leve a Sara junto leva a Sara e leva teus filhos e aí começaram me levar para lá as esposas deles se apegaram comigo também irmã glória a Deus as esposas deles também se apegaram comigo quando nasciam meus filhos os presentes mais lindos eu ainda tenho um né que eu guardei os outros eu dei mas um eu segurei eu guardei que as esposas dos patrões vinham me visitar e traziam o chale é o chale que meus filhos foram apresentados de tão lindo que era então Deus abençoou muito meu esposo muito fidelidade de Deus é e dali para frente irmã foi só bença bença e o Senhor nos abençoou em tudo nos deu casa nos deu tudo que nós precisávamos graças a Deus irmã eu estou viúva quanto tempo né mas fora a pensão ainda tem inquilinos então o que que é isso irmã o que que eu vou falar só agradecer a Deus enquanto eu viver e até hoje tudo que eu recebo primeiro sai o dízimo depois eu vivo do resto e Deus tem me abençoado graças a Deus não tem me faltado nada eu sirvo a Deus com muita alegria desde que eu nasci estou na casa do Senhor e pela misericórdia de Deus eu espero ficar na casa do Senhor até que Ele me leva ou que Ele venha nos buscar né muito interessante a nossa conversa né Deus presente no nosso meio mas vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho voltamos com mais um um complemento dessa benção aqui que é a irmã Sara revistas de escola dominical da CPAD a cada trimestre conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã e no terceiro trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos adoração santidade e serviço comentarista pastor Cláudio Honor de Andrade e nas lições bíblicas jovens milagres de Jesus comentarista pastor César Moisés Carvalho a CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária confira berçário maternal jardim de infância primários juniores pré-adolescentes adolescentes juvenis ainda oferecemos a revista discipulando para novos convertidos e o caminho para o céu para visitantes não convertidos ensino bíblico ortodoxo orientação pedagógica e didática material de apoio aos professores e muito mais adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br cpad a editora da escola dominical de volta com o nosso programa mulher cristã nós estamos aqui na casa da irmã Sara Pires a pioneira das assembleias de Deus em São Paulo e nós estamos naquele bate-papo muito edificante gente 91 anos muita experiência às vezes a gente que viaja bastante pelo Brasil né às vezes até fora a gente vê muitas muitas mulheres né desanimadas ou triste a gente vê situações complicadas aí né e conversando com a senhora a gente vê uma uma beleza né que só Cristo pode dar só Cristo pode dar é verdade então é é verdade enquanto eu viver quero servir o Senhor até o dia que Ele me levar ou que Ele vem nos buscar é isso que eu quero servir continuar servindo o Senhor estou com 91 anos eu não perco o culto não eu tenho lá na Bila Bertioga é perto a igreja né mas se fosse longe eu ia do mesmo do mesmo jeito né se pudesse a senhora estaria dirigindo os cultos eu dirigi círculo de oração até quando filha não faz muito tempo acho que até o ano passado né mas aí depois eu pensei assim meu Jesus eu já dirigi muitos anos tem dia de tarde que me dá uma canseira porque já estava com muita idade né uma canseira uma indisposição para sair quando tem tantas irmãs novas na igreja que querem dirigir que tem vocação porque que eu tenho que tomar o lugar delas quando o meu tempo para esse fim eu acho que o senhor já ficou satisfeito com o que eu fiz fiz pouquíssimo mas eu acho que eu tenho que dar vez agora aí eu falei que meu filho que dirige a congregação da Bila Bertioga né não sei se vocês sabem eu tenho os dois filhos pastor o Jonas em Ibiúna e Jair aqui na Vila Bertioga né pela graça e misericórdia de Deus e eu congrego aí na Bertioga com eles até há pouco tempo eu dirigi o círculo de oração mas depois eu peguei uma penamonia e depois dessa penamonia eu fiquei assim com muita fraqueza de tarde às vezes não tenho ânimo para sair e eu falei meu Jesus a igreja tem tantos jovens porque que eu já fiz a minha parte agora quando eu posso eu vou para a oração quando eu não posso para dirigir eu vou dar vez para quem é mais novo certo não é aí eu falei com com meu filho ele falou mãe a senhora que sabe as irmãs não vão gostar porque elas gostam da senhora tá contente com a senhora não mas eu venho no círculo de oração eu só não quero mais é tomar frente porque tem dias que eu não tenho ânimo para ver filho mas senhora vem quando a senhora pode então eu venho quando eu posso arruma uma outra irmã para tomar conta eu ajudo naquilo que eu puder eu ajudo fraque a tua mulher filho a Lucinha pode ficar no meu lugar eu ajudo ela do jeito que eu puder ajudar eu ajudo tem melhor que a Lucinha tá bom mãe tá bom ela chorou muito tá bom eu aceito aí ela tá lá dirigindo e quando não faz muito calor eu aguento mas quando faz aquele calor exagerado a minha pressão cai muito eu não tenho ânimo e é tudo subida sabe eu tinha carro fiquei tô sem o carro então a subida no calor não quero deixar a senhora dirigir mais a subida no calor eu não aguento me dar uma falta de ar eu preciso ir parando ir parando pra que que eu tenho que fazer isso né aí eu falei Lucinha dirige ela falou então vamos fazer o seguinte vó eu dirijo só que eu vou buscar a senhora e a senhora não vai ficar sem vir na oração a senhora vem então tá bom então ela veio me buscar aí a senhora e ela dirige e às vezes ela me dá mas a senhora dá uma palavra pequena então tá bom eu dou então às vezes dou uma palavra antes depois ela continua pra encerrar alguma vez na vida a senhora pensou em desistir? ah não nunca pensei agora eu passei a vez porque a palavra de Deus faz assim fazei tudo que tiver as mãos segundo as tuas forças e eu achei a minha força limitada eu não tava aguentando assim sair tinha dias que eu tinha disposição mas principalmente no calor eu não tinha ânimo pra sair eu andava três, quatro passos e eu tinha que parar andava entendeu aí eu pensei será que Deus se agrada da gente fazer aquilo que a gente não tá podendo aí o Senhor pôs no meu coração essa palavra fazer tudo que tiver as mãos segundo as tuas forças falei então Senhor me perdoa eu não quero eu vou entregar o meu cargo mas não vou entregar a minha vez de ir na tua casa eu vou continuar indo na tua casa só não quero o cargo porque eu não tô com força pra ficar sumindo mais e assim eu fiz estou feliz assim as irmãs são uma bênção que elas dirigem me tratam com o mesmo amor com o mesmo carinho quando eu chego na igreja eu não perco o círculo de oração a não ser que eu esteja doente e eu estiver chovendo senão eu não perco o círculo de oração eu vou agora o dia que eu tenho aquele mal-estar quando faz aquele calor terrível eu não aguento irmã porque aí eu fico parando parando nem Deus se agrada disso né então aí eu não vou quando faz muito calor eu não vou se tiver chovendo eu também não vou porque eu tô sem o carro quando eu tinha o carro eu ia com chuva com sol gente que fosse né agora eu não a pé assim eu não não é tão longe mas é tudo subida mas independente da senhora ir na igreja a senhora continua intercedendo em casa sim e como acho que o dia inteiro viu glória a Deus onde eu estou tô ali orando sempre no meu espírito de oração isso faz parte e os cultos eu não perco a não ser que como eu falei se estiver chovendo ou às vezes quando a minha pressão se tiver muito calor que minha pressão cai muito também eu não aguento aí eu fico mas se não eu vou vou pra igreja sim irmã Sara eu ainda tenho duas questões uma é que a senhora nessas tragédias que sempre aconteceram nessas catástrofes eu sei que a senhora sempre ajudou recolhendo alimento ajudando separar isso foi uma coisa que a senhora também sempre cooperou sempre eu cooperei um bom tempo mas depois eu não já tinha as meninas já maiorzinha que eu tinha aqui que eu deixava com a minha mãe depois elas ficaram maiorzinhas também eu tinha prazer em ficar um pouco com elas também né mas um bom tempo eu cooperei sim uma palavra que a senhora possa deixar pra mulher cristã hoje principalmente as mais novas olha a palavra que eu tenho pras mais novas é a minha experiência que eu vou contar que sirva pra vocês também porque pra mim foi muito gratificante servir o senhor de coração com amor com prazer fazer tudo aquilo que for possível na obra do senhor porque o senhor paga muito bem quem trabalha pra ele essa a palavra que eu tenho pros jovens sirva o senhor toda tua vida e você vai ver no futuro o que Deus faz pra você e pra tua família servir ao senhor sem esperar uma recompensa de coração sem interesse servir porque ele merece ele é digno de toda honra de toda glória de toda adoração ele é digno de ser adorado e de ser cultuado na opinião da senhora irmã Sara quais são os pontos assim importante que a mulher cristã deve ter olha irmã em primeiro lugar é honrar o nome do senhor onde estiver que nunca ninguém possa ser escandalizada por um mau procedimento por por uma atitude que a bíblia não não aprova né eu sempre prezei em obedecer em ler a palavra de Deus essa foi a minha vida e até hoje eu procuro estar dentro da palavra de Deus para não entristecer nem a Deus nem ao Espírito Santo né que é o nosso companheiro né irmã Sara muito obrigada pela participação da senhora no programa Mulher Cristã do TV CPAD foi uma alegria para mim também que Deus abençoe a vida da senhora que Deus continue prorrogando os dias de vida da senhora que a senhora continue sendo ativa na obra nessa intercessora que a senhora é e eu agradeço porque eu tenho certeza que quem nos assistiu pôde enriquecer com a sabedoria da senhora e você que nos assistiu fique com Deus Deus abençoe que a xalão do eterno esteja presente na sua vida em nome de Jesus até o próximo encontro Música 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 Música